Hora da notícia! Jan Yaman e sua última postagem pública fiquem por dentro sobre as últimas atualizações e novidades ligadas ao ator turco Jan Yaman. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like especial nesse vídeo e fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados! Bora começar então com as últimas postagens feitas pelo próprio ator turco em sua conta oficial do Instagram. Vamos começar com seus stories. Aonde ele publicou ainda no dia de ontem essa foto que acima está escrito que se trata de um jantar de caridade no seráfico no dia 23 de março de 2024. E abaixo tem todo o cardápio, todo o menudo que foi servido nesse jantar. E aqui uma publicação nova do ator turco Jan Yaman feita no dia de hoje. Aonde nos conta na legenda que Jan Yaman esteve ontem à noite em Úbria para doar alguns equipamentos médicos para o policlínico. E agora segue algumas fotos que foram publicadas pelo ator turco Jan Yaman em seu feed do Instagram. Fora essas fotos, Jan também escreveu um pequeno texto que eu vou ler agora para vocês. Descobrindo lentamente a Itália. Nesse final de semana, tive o prazer de descobrir a linda Cis com uma guia turística excepcional. Francesca de Mauro Presidente do Instituto Seráfico que dedicou um pouco do seu precioso tempo a mim e mergulhou na história e arte dessa linda cidade. Cidade que deu à luz a São Francisco um dos santos padroeiros da Itália a qual uma imponente basílica consagrada em 1253 cujos maravilhosos afrescos foram mesmo atribuídos a Jouto e Timabue. Abastecido de amor, dedicação ao próximo, arte e cultura. Cozinhando também. Obrigada a todos! Aqui mais algumas fotos do ator turco Jan Yaman com o chefe Andréa que recebeu a estrela Michelin 2024 pelo restaurante de Borgo Brufa que é um spa e resort. As estrelas Michelin são atribuídas por inspetores do guia que visitam os restaurantes anonimamente para garantir que sua experiência seja semelhante à de um cliente comum. As estrelas representam diferentes níveis de excelência culinária e prestígio. Uma estrela indica que o restaurante é requintado e vale a visita. Então é isso! Trazendo para vocês as últimas notícias e algumas informações astras sobre a visita do ator turco à instituição em Assis. Obrigada pela presença de todos aqui no canal. Um beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!